Ribatejo Estou a ser um caminho Para eu entender Tudo o que vi Eu queria ter nascido aqui Na leziria onde o sol é mais quente Até brilhar na alma da gente Ter o puro brasão O coração Aquela fé Que não me engana Ter o puro brasão O coração Rana de cigana Eis o que eu queria ter Para ser ribatejana Campina ao seguir o galo Ou o barreto saltando Nas cílias ao sol lirado Parece até rio Lailando Peguei em teus coração ardente São primores que eu invejo Prensa, coragem, amor E a aldade e valor Isto é que é ribatejo Para eu entender Tudo o que vi Eu queria ter nascido aqui Na leziria onde o sol é mais quente Até brilhar na alma da gente Ter o puro brasão O coração Aquela fé Que não me engana Tira Tira Rana de cigana Eis o que eu queria ter Pra ser riba de jana Ter alma Rala de cigana Eis o que eu queria ter Pra ser riba de jana